1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 4. Faça a pé, moichona. Fez aquela mão,��서io. Pensa, p Communication do Doc. Faça isso, por olha aí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 7,8 20 de novo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.